Mais um pedaço dos fêblos Os ferreiros, os cavalos Barato Esse é branco lá em cima Foi bonitinho Parece que até as verdades, não é não Várias outras lojinhas menores Outro cavalão gigante O que eu vejo aqui? Uma loja de livros Que beleza Ainda está fechada Muita coisa ainda está fechada, acho que eu cheguei muito cedo Algumas lojas só vão abrir meio dia Vai vender discos Repostos Outros livros É, tem que passar aqui daqui a pouquinho Depois é o almoço Vou dizer que provavelmente eu vou almoçar cedo hoje Memorando ali, Fianas Acabou Acabou Não posso ver ninguém aqui depois? Um 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 Um